Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, como é que vocês estão Espero que vocês estejam todos bem galera, mais um vídeo aqui no açude e hoje iremos jogar a tarrafa aí galera Pra ver se a gente consegue garantir aquele fritozinho pra levar pra casa, aquele peixe hein Bora ver se a gente tem sorte hoje, vocês podem ver galera, que ainda tá nublado ó Ainda hoje cedo deu uma chuva, aí parou Aproveitei e vim aqui no açude pra ver se o peixe tá andando, pra gente tá pegando alguma coisa Mostrar pra vocês aqui a tarrafozinha, tarrafozinha maia 8, maia 7 aí também ó É em finheirazinha, bora ver aí né rapaziada, não consegue que a gente vai dar sorte hein Se você quiser saber como é que vai ser essa pescaria aí, já acompanha o vídeo hein rapaziada Até o final aí que eu agradeço demais, sem mais enrolação, bora cair na água Ó um patão hein galera ó O patão voando Então bora, bora cair na água aí e ver o que a gente consegue hein Vocês podem ver rapaziada, tá a tarrafozinha maia 7, maia 8 Tô com a enfinheirazinha também pra colocar o peixe aqui ó Bora ver aí né, bora ver se a gente consegue pegar alguma coisa Vocês podem ver que tá bastante nublado, tá com mais ou menos 3 dias que chove Praticamente direto aí, para de vez em quando E já cachorro deu uma trégua hoje né, tá fazendo mais um solzinho aí também Bora ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa Só lembrando também rapaziada, que eu não vou poder tá gravando os lances com a tarrafa Eu sei que é chato Marrequinha aí Eu sei que é chato isso galera, mas Não vai dar pra me gravar os lances não, porque eu tô sozinho aqui no açude Mas assim que eu voltar da água aí Eu vou tá mostrando o resultado pra vocês Do que rendeu aí a pescaria, beleza? Então vocês aguardem aí, fiquem no vídeo Já já eu volto, questão de falar rapaziada Acabei de sair da água aí, como vocês podem ver galera ó O tempo já mudou de novo Vai já chover galera, vocês podem ver aí ó A tarrafozinha tá ali Vou mostrar pra vocês agora o resultado aí galera Resultadozinho top viu Garantimos o frito aí Vou mostrar pra vocês agora Olha aí rapaziada Fritozinho garantido aí ó Com matã Maia 12, maia 10, maia 8 Duas traíras, um tilhape Como vocês podem ver Tilhape é maia 8 Com matãzinha maia 7 Da tarrafa Então tá aí rapaziada Pescaria zona Com matã zona aí galera Toma aí Rapaziada, o que vocês acharam aí Da pescariazinha? Será que deu bom? Será que rendeu hein galera? Eu gostei demais Tá top Deu pra levar o frito aí pra casa Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Esmaga o dedo no like Compartilha aí pra galera Aquele abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu